O Porto não desarma, prazo de Soarim, é o gol, é o gol, é o gol, é o gol, é o gol do colo. A altura passou o Bayern de Munique para conseguir revertar na área oferta e é o gol do colo. Já estamos novamente no PEC Jumping Team, tinha mais à mão, do Basculação, para mais um episódio, ainda com a voz rouca de gritar várias vezes o golo de Fábio Silva, 3-0, uma exibição saborosa, acho eu, vamos ouvir as vossas opiniões do Cachar, Prata, se calhar começando por ti, isto sem maréga, se calhar é outra coisa. Não sei, não sei. Isso aí sem Alex Tells? É isso, eu não vou... Esta é a piada do Pires, mas pronto. Um gajo, se experimentar uma receita para ver se há algum ingrediente que está a correr mal, pá, vai experimentando, tirando um de cada vez, não é? Tirando vários ao mesmo tempo. Depois, não acho, não entro nessa carruagem de malta que aproveita para cair em cima de maréga. Muito bem, mas queres saber porquê que foram estas alterações? Vamos ouvir o Ministro a dizer porquê que foram estas alterações. Depois, em relação aos jogadores que referiu, como vocês sabem, não gosto de individualizar, eu olho para aquilo que é o jogo, para a estratégia de jogo, olho para os jogadores, para o meu plantel, e olho para quem está em condições, ou em melhores condições para definir depois o onze inicial e em condições estamos a falar nas várias vertentes, ou seja, técnicas, físicas, táticas, emocionais, tudo isso que vocês sabem que nós repetimos muitas vezes. Gostaste da explicação, Piso, agora queria que tu me ajudasses aqui a tentar perceber quem é que achas que foram os que ficaram de fora pelas condições físicas e os que ficaram de fora pelas condições psicológicas, achas que consegues falar? Sim, pelas condições físicas eu explico-te já, nenhum. Mas o Maréga nem no banco. E eles depois do jogo ainda tiveram a fazer treino já para o marítimo. Isso é uma boa dica, porque ele não estava entre esses gajos que estavam a fazer aqueles que estavam a treinar a seguir. Não estava lá. Era o único que não estava. Oh pá, vamos esperar que seja só isso. Ou sabes que ele no banco ia aziar muito mesmo, mais valeu ia ficar mesmo de fora. Há outra coisa que também leva a crer que é só uma questão física, porque se fosse algum tipo de surpresa para ele ficar de fora, ele não ia ficar lá a ver o jogo com a família, porque há uma imagem que passa na televisão, eu estava lá no estádio e não estava a ver na televisão, mas vi depois nas redes sociais que ele apareceu lá com o filho, ou com um puto ao colo. Portanto, isso é motivo para achar que se calhar há uma boa justificação para ele ter ficado fora e ter ficado... Vocês estão a ouvir a zanha chamar por mim, não estão? Com a casa, não. Não? Pronto, ok. Mas também está controlada, acho. É a miúda. É a miúda, acho. Portanto, vamos seguir em frente. E, portanto, quero acreditar que se ele ficasse surpreendido com o facto de ter ficado fora, pegava na família e, opa, abasava, nem ficava a ver o estádio, nem ficava a ver o jogo no estádio. Agora, a justificação que ouvimos agora do Sérgio não é esclarecedora. Não é? Não diz para... Não diz... Porque se ele tivesse lesionado, era tão simples como dizer. Realmente ele saiu tocado, não estava em condições para o jogo, saiu. Mas ele... E para o Teles e para o Zé Luís, a partir do momento em que estão no banco, sabemos que estão em condições para entrar. Sim, o tempo que faz a pergunta, dá essa chega. Ou seja, pergunta concretamente do Marega, porque os outros, teoricamente, estavam disponíveis. E foram para onde? Claro. O Teles entra e entra-se até sem necessidade, não é? Já estávamos a ganhar 2-0, creio eu. Portanto... Portanto... Sim, sabemos que foi a opção Teles e Zé Luís, há só essa dúvida no Marega, que por não ter sido esclarecedora, esta resposta do... Se calhar não é físico. Se calhar não é físico. Mas pronto, lá está. Temos essas atenuantes, de ele não ter estado lá nos alongamentos, naqueles exercícios curtos, depois pós-jogo, e lá está, não ter pegado na família e ter ido embora, como aconteceu no Vitória, quando foi substituído, ou foi expulso, sei lá o que aconteceu. Nem na primeira parte. Portanto, não sei se posso ajudar muito. Agora, queres ir mais à frente e tentar perceber o porquê destes dois, destes três? Se quiser, está aí uma especulaçãozinha, está à vontade. Não sei, pá, e lá está. E eu... E para nós, claro, discutimos isso lá no estádio e começámos a ver até os próximos Jogos do Porto, temos já um na quarta-feira, na Madeira. Temos outro no fim de semana. Acabámos de ter um também a meio da semana. Poderia ser uma gestão? É pá, não sei. É algo nunca visto no Conceição dos últimos anos, não é? O Teles foi sempre espremido até surgir a primeira lesão. Será a gestão? E logo com estes dois, não me parece, sinceramente. Quem me der a mim dizer-te a ti, é gestão, é gestão, isto é gestão. Não. Infelizmente, parece-me que poderá haver ali mais qualquer coisa. Agora, pá, se for pelo melhor, se for pelo melhor, e agora com esta vitória, puxar também mais por eles, se é uma questão de atitude ou então de motivação, se isto agora também puxar por eles e para trabalharem cada vez mais, seja lá o que terá acontecido para eles ficarem de fora, ó pá, que venha pelos melhores motivos e que seiba também de motivação daqui adiante. Sim. E passar outros para o Prata para falar da questão tática, porque, principalmente a questão do Marega, não é? Altera um bocado depois a configuração tática. Aparentemente, é esta a leitura que estou a fazer, não é? Ou seja, sem Marega dá para jogar a Doutora Marega, que foi o que aconteceu. Se jogarmos lá no 4-2-3-1, ali que algumas variantes do Luís Dias apareceram muito junto do ponto de lança e o Otávio, de vez em quando, a fechar à esquerda, mas também a atacar teoricamente o Otávio a partir do meio. a fechar para trás é que ia fechar à esquerda, aparentemente. Como é que tu viste? O Dias? Não, a equipa toda do Otávio. Não, o Otávio e o Dias que iam fechar à esquerda. O Otávio estava a jogar no meio, mas a defender, o Otávio partia várias vezes na esquerda a fechar. Exato. Porque o Dias lá está, fazia muitas diagonais para o meio e depois está quieto, não é? Contra o Newcastle acabamos assim. Contra o Newcastle, porra. Se calhar o Newcastle tinha sido mais fácil. Eles não andam muito bem, ou andam? Hoje, se não ganharam... Acho que era hoje contra o Wolverhampton, estavam a ganhar. Mas é para dar o que eu tenho atrás. Não interessa. Gralho à parte, contra o Rangers acabamos assim, só que há uma diferença grande, o extremo ser o Corona ou ser o Marega, não é? E depois deu-me uma ideia que o Marega, eu até disse isso no podcast, que o Marega deu-me ideia que acabou o jogo lesionado e deixou de ir para a direita quando se lesionou. Portanto, mesmo nos minutos finais deixou de fechar a direita como extremo. Mas a alteração de Sérgio foi mudar, foi meter o Bruno Costa à média também, não é? E encostar o Marega à direita. Portanto, basicamente, continuamos na mesma tática com Cacadones, o último jogo, é isso que eu queria dizer. Mas... Mas diferente, porque os três do meio estavam diferentes. Por exemplo, contra o Fénor aparecia um e interior à direita e interior à esquerda. E hoje não, dois e um à frente. Sim, sim, talvez. Talvez. Mas não... Apesar do Uribe ter aparecido muitas vezes, não é? Sim, sim, sim. Na área, na frente, eu digo mesmo ali em área. Aliás, foram aqueles dois remates, apesar do primeiro foi um bocado afastado da área, mas tens aquele segundo, depois daquela jogada entre o Otávio Dias, e ainda tens outro na segunda parte. Não sei, em como é que ele chega por pouco e dá ao de leve e a bola sai a arrasar o posto, mas também mesmo no coração da área. Pois, eu tendia a dizer que os dois jogaram bem mais adiantados, mas acho que sim, acho que o Otávio tinha mais essa capacidade de jogar a 10, não só em termos de jogar como médio mais adiantado, até como ir juntar-se um bocadinho aos extremos, para criar aqueles triângulos, e para... Tinha mais esse... O papel de médio ofensivo, acho que sim, acho que o Otávio tinha. E eu... Nós até nos passou pela cabeça, quando vimos o 11, de... Poderia ser aquela... Aquela... Aqueles que é uma testada na pré-época, com o Corona próximo do avançado, mas... Por um lado podia ser isso, porque foi treinado nessa altura, mas depois também desistimos um bocado dessa ideia, eu estava a falar com o PIS, isto é um bocado chato, o gajo depois foi a gravar um podcast com o gajo que estão ao nosso lado a ver o jogo, não é? Acabamos para repetir um bocado os assuntos. Mas... Esquecendo isso, o PIS... Até foi o PIS que disse, se o lateral direito é uma bimba, eu não acredito que... Tínhamos que ser posto num... Num extremo como o Otávio, não é? Não faz sentido nenhum. A ideia do Otávio extremo é ele ir para o meio e abrir o flanco para o lateral direito. Óbvio, como o bimba... Ele ainda foi algumas vezes, mas nota-se que quase que cruzava a medo, não é? Sim. Portanto, eu... Realmente, acho que sim, acho que foi uma mudança tática no tempo, e o... Houve outro jornalista que perguntou isso ao Sérgio Conceição e ele disse que... Disse que a ideia era o... O Dias se juntar muito ao... Ao Soares, na frente, e que... Iam o bimba fazer uma linha de três mesmo em construção. Eu não vi assim tanto isso. Não sei se os jogadores nem sempre lhe obteceram, mas... O BPM apareceu sempre que jogou claramente como lateral, a dar lá a linha de... como lateral, não sei, não vi nenhuma linha de três atrás. E pelo menos um overlap ainda fez. Pois, fez alguns. É, à tua frente, estás a falar que é à tua frente. Sim, é isso, é isso. Que depois até pediu, quase estava a pedir licença para cruzar. Exato. Parece que está se engasgando um bocado. Mas é um bocado difícil também fazer isso, o que o Sérgio referiu na conferência da imprensa, ou na flash de entrevue, porque o Fórmula é conjugando com extremos tão declarados, então principalmente do lado dele, o Fábio Martins, ele nunca podia ser o terceiro homem ali na fase de construção, porque estava sempre ali... Tinha sempre um policial ali, não é? Claro. Sabe que não podia exagerar ali muito, seja a subir ou fosse a jogar-se para o meio, porque estava sempre ali aquele gajo que me tinha sentido, não é? Sim. Pronto, mas tirando isso, se calhar convém dizer se achamos que isto funcionou ou não. Sim, sim, isso seria. Conclusão se isso. E dizer que pelo Marega a questão... Sim, eu não acho que tem a ver com o jogador, acho que tem a ver com o... com ter-se no meio campo um bocado mais preenchido, que pode funcionar em determinados jogos, e este claramente foi um deles. Então e gostaste? Gosto de duas coisas. Gosto de termos dois sistemas em que joguemos bem, porque há muita malta que depois diz que isto funcionou, agora descobrimos a... descobrimos a pólvora, agora vamos jogar sempre assim. Não, eu acho que não, acho que nós também jogamos bem em 4-4-2, e seja com o Marega também. Mas eu gosto é desta ideia de termos esta... criar esta incerteza no adversário, se vamos jogar assim ou não, não é? E pronto, acho que jogamos bem, acho que deve ter sido o melhor jogo desde o da Luz. Luz que teve um sistema tático completamente diferente. Pois, por exemplo. E com os jogadores que não estiveram hoje. Com o Marega, com o Zé Luís, com o Telos... Exatamente, o nosso melhor jogo, o nosso melhor jogo do ano, teve o Marega, teve o Alex, teve o Zé Luís, não é? Também teve Dias... Isto é um bocado redutor, estar a reduzir esta... Redutor, reduzir... Estar a criar estes estigmas, que o Marega nos tira opções de jogo, que jogamos menos, que jogamos com menos pause, que estamos sempre a procurá-lo... Pá, eu acho que não. Acho que... Nós temos tendência a criar essas soluções quando o jogo está a correr mal, não é? Só quando o jogo está a correr mal é que procuramos sucessivamente Marega. A ideia é termos... tentarmos que o jogo não chegue a esses limites. Irmos dando soluções à equipa de acordo com os adversários e este adversário podia mais controle no meio, o Sérgio deu isso à equipa e muito bem. E tu, Piche? Que... Como viste? Ocasiões... As tais triangulações que o Prato estava a falar nas aulas, apareceram muitos, apareceram muitos cruzamentos, apareceram muitos lances de finalizar, a outros que nem vão para o resumo, mas que mais um metro ali, um metro acolai se calhar apareciam. Prato, tivemos inúmeras oportunidades, muitas, muitos lances, muitos lances. Eu não sei se o Conceição jogou um bocadinho com isso, mas pareceu-me que até... de certa forma convidou o Famolicão a sair a jogar. Não sei se... Lá está aí... Uma pessoa não tem tempo, quem me dará a mim ter tempo para ver todos os jogos da Primeira Liga. E não sei se... se ele viu que os centrais a sair a jogar são sempre a nodo que foram neste jogo. Porque pareceu... Centrais e Redes... Mas o Redes não me surpreendeu. O Redes já conhecemos outras paragens, não é? Isso já conhecemos. Agora os centrais... Até para mim parecia que havia ali um certo convite a sair a jogar. Deixas que eles progredirem. E depois... Lá está a cair ali um bocado mais em cima. Porque eles decidiram muitas vezes mal. Muitas vezes mal. Mas porquê que estás a dizer a questão de os deixar a sair a jogar? E estou a dizer isto porque pareceu-me... Tipo... Mesmo nos pão de pés de baliza, que eles continuavam a sair a jogar e que deu as neiras algumas vezes... Os dois gays do Porto já davam os dois na entrada da área. À espera de atacar. Mas eu senti isso mais na segunda parte. Mais com Luís Dias e Soares lá na frente. Na primeira parte senti que era mais o Soares sozinho. Às vezes a sujeitar-se. Andar ali naquele triângulo entre centrais e guarda-redes. E o Otávio até ganhou ali algumas bolas. Aliás, o primeiro golo... Acho que é o primeiro golo. É o Otávio que ganha. É o Otávio que ganha. E é o Soares que está ali no meio daqueles três. Pela tal pressão alta que eu achei que estavam a fazer. Mas eu estava a falar mais na primeira parte que foi quando vi ali mais em cima. E eles não estavam a deixar de sair. Teoricamente eles não optavam pelo pontapé para a frente. Continuavam a sair de dentro. Continuavam. Eu adoro estas equipas. Eu adoro estas equipas. Já entrei o que esteve lá. Foi a mesma coisa. Que é insistir e insistir. E o Es na conferência da empresa disse que não abdicava dos princípios. As coisas não estão a resultar e não abdica dos princípios. Não se entende. Se tiver que dar chutão na frente e construir o jogo em vez de ser desde a baliza. Ser a partir do meio campo. Se isso já não envolve tantos riscos para a sua equipe. O porquê de estar sempre aqui no mesmo erro. É que foram inúmeros lances em que o Porto consegue aquilo. Consegue ganhar a bola numa zona muito adiantada. Mas de qualquer das formas, quando eu digo... Sim, mas o que tu estavas a dizer é diferente. A pressão era alta. A questão era convidar um dos centrais a... Exatamente. A tomar iniciativa, a fazer algo... Mas a pressão continuava a ser alta, não é? Porque tu ganhas as bolas sempre em meio campo ofensivo. Mal ele começava a conduzir, aí sim caíam em cima. Exatamente. Mas bom, mas para além desse... Desse... Desse aspecto... E eu digo... Continuo a dizer... Contra estas equipas de Primeira Liga... Estas equipas modernas... Que agora fazem isso... Opa! É entrar ali no erro, meu. É entrar ali no erro. Eu vejo... Se fosse uma equipa que fosse já contra o Porto... Eu convidava os centrais a saírem a jogar. Eu convidava o Pepe e o Marcano a saírem a jogar. Aqueles... Não são de nenhum... Não têm nenhum primor técnico, não é? Não são daqueles que fazem... Sabe-se lá o quê? Eu convidava-os a assumirem... A partir do momento em que eles já estavam a progredir uma zona mais ofensiva... Pum! Em cima deles. Mas pronto. Isso também não muda a dicas aos adversários. O... Relativamente ao... A esse propósito... Isto... Vocês viram o quarto gol do... Do Paris Saint-Germain contra o Marseille... Que... Não, não... Vila as boas quase que empatava... Exato... Quatro... Na segunda parte... Oh pá... Andaram ali a temir... Algum tempo... Quase junto à linha de golo... Mas depois em... Em três passos... Metem-me a pé na cara do gol... Três passos... Rasteiros... Pois? Um deles... Um deles... Recomendo... Não... Tenho que ver isso ainda... Mas como eu vi o resultado e costumo logo... E costumo logo... Nem quis ir ver... Um... Mas isso sim... É sair em qualidade... Com o bolinho no chão... Pois... Bom... Contra essas equipas... Aí convém mesmo... Aí já tem que ser diferente... Ah pá... Mas a equipa que o Porto... Que o Porto... Que o Porto jogou... É aquilo que o Prata estava a dizer... Aparentemente em que o... O Mbemba não se fez a direita... Nós tínhamos a jogar com um gancho aberto... Do lado direito... E o Corona... Claro... Tinha que assumir esse papel... Do lado esquerdo... Já não tiveste índice... Tiveste o dia a fechar muito mais... A ajudar ali o Soares... Às vezes até em lances que nem devia... Mas que continuava a ir para o meio... Porque o Manafá ia explorar... Aquela... Aquela aula toda... Ah pá... E depois... E depois estávamos a perguntar... Como é que ouviu o jogo... Ah pá... Fantástico... Depois do... Do jogo que nós tivemos na quinta-feira... De tudo... Deste... Deste... Todo este... Este clima que já estava aqui à volta... Da... Da... Da equipa... Dar esta demonstração de força... A um Fomalicão... Que era o líder... Não é? Não deixa de ser o Fomalicão... Mas que era o líder... Ah... Íamos para um concerto de receio... Com estas ausências... Que vimos no 11... Que nos fez... Que pelo menos a mim... Me faz tremê logo um bocadinho... E ir para o estádio... E eu... Oh meu Deus... Como é que isto vai ser? Tem tudo para... Para dar azia... Ah... E fazíamos esta demonstração de força... Esta demonstração de... 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 De qualidade... Com... Com o Otávio a exibir-se... Altíssimo nível... Um... Um Manafá também... A criar desequilíbrios constantes... Do... Do lado esquerdo... Ah... Eu ia dizer... Pepe marcando seguros... O Pepe ainda facilitou num outro lado... Num outro lance... Ah... Mas que acabou por compensar rapidamente... Há lá um... Pelo menos paradigmático... Na segunda parte... Na segunda parte... Logo a seguir... Sim... Logo a seguir... O Oribe é a aparecer em zonas muito mais ofensivas... Ah... A ser muito mais decisivo... E só não conseguir faturar... Não ser... Não fazer gol... Pá... Por... 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 Por detalhes... Ah... Pá... Acho que tudo... O Mbem vai mostrar-se mais uma vez... Pá... Seguríssimo... Tem algumas certas limitações a... A subir... Mas a defender... Pá... Seguríssimo... O Danilo também... Ah... Nota-se também no estádio... Já há um certo clima... Sobre... Sobre o Danilo... Ah... Pá... Mas... Tem que ser evitado... Não é? Eu acho... Tem que ser um bocado evitado... Porque nota-se que ele... Quer estar... Quer demonstrar... Que... 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 Está de corpo e alma na equipa... Eu sinto isso... Eu sinto isso... Há ali... Alguns... Alguns lances que ele até... Tenta ir pressionar... Logo o... O adversário... Um bocado até de uma forma... Se calhar precipitada... Mas para demonstrar que... Quer ganhar logo o lance... Ou algo... Já quer ter a bola... Ah... E nota-se que se calhar ele está a sofrer ali um bocadinho a pressão do... Do... Do todo também este clima que está... Que está sobre ele... E eu estou à vontade para dizer isto... Porque eu sou daqueles que... Entre Ruba Neves e Danilo... Preferia Ruba Neves... Portanto... Nunca foi daqueles meus... Meus grandes amores... Portanto... Estou perfeitamente à vontade... Portanto... Tudo isto... Não pá... Foi fantástico... Foi... Foi uma grande exibição... É... É claro que... Perante tantas operações falhadas... E só teres marcado no final da primeira parte... Mas que por si só... Claro... Já foi um... Um excelente tónico... Aí foi o Prata que me estava a dizer a mim... Ó pá... Nós com este... Com a... Frutina da última exibição... Este 0-0 a prolongar-se... Depois tem tudo para nós entrarmos aqui... Já... Já um bocadinho a tremer... Não é? Falta de confiança... Portanto... O golo bem na melhor altura... Bem no momento certo... Bem no momento certo... E na segunda parte... Quando te tornaste a falhar golos... Atrás de golos... E eu já estava... Já me estava a chorar... É dizer... Ó pá... Não marcamos... Isto vai ser tendência... Agora vai ser recuar... E vai ser sofrido... Vai ser sofrido... Eu até disse ao Prata... Já fui ver o Porto B... Ontem... Já lubei com o Vila Franquense... No último minuto... Não apetece levar outra vez no último minuto... Já estava ali no meu choradinho... Em que está a tiquete de chover? Não... Já estava no meu choradinho... Já estava ali na minha reizinha... E pronto... Pá... Surgiu aquele golo... Que acabou por dar... Por dar... A verdade ao jogo... A verdade ao resultado... E... E... Pás claro... Termina da melhor forma... Também para perderes... Para tu perderes a voz... Exato... Terminou da melhor forma... Da melhor forma... Agora... Podes... Mas podes também me perguntar... Fico tranquilo? Fico confiante para a Madeira? Para o Marítimo? Oba... Não fico... Não vou em Bandeira em Arco... Da mesma forma que eu achava... Que na quinta-feira... Isto está o caos... Está tudo perdido... Também não acho que... Que a partir de agora... Vai ser só me segue... Pá... A mesma equipa... Na quarta-feira nos Barreiros... Pode dar outra resposta... Porque é isto... Pá... Lá está... Não temos ainda a consistência necessária... Basicamente é isso... Antes da previsão para a Madeira... E como já começaste a falar aí... De algumas referências do jogo... A nível dos jogadores... A niveles individuais... Vou-te mostrar aqui... Quem foi o MVP para o Porto Canal... Vamos ouvir... Para já... Vamos então ao Méritos e Valores Porto... É uma nomeação... Uma votação... Do José Fernando Rio... Do Bernardino Barros... E do Jorge Silva... Mas também... De um elemento do Futebol Clube Porto Vintage... E vamos ficar então... A conhecer qual é que foi... Neste caso... O elemento em destaque... Manafá... Ele que atuou como lateral esquerdo... Mas acabou por fazer... Todo o corredor... E por isso... É... Neste caso... A votação também... Méritos e Valores Porto... Pronto... E... Tal como tu... O Mérito e Valores... Do Porto... Foi para o Wilson Manafá... Embora os critérios que estavam aqui a ser ditos... Aparentemente também... Estão relacionados com a exibição... Prata... Tu... O que é que achaste... Queres dar aí a tua opinião individual... Sobre... As várias exibições... E o destaque... O teu MVP... Primeiro... Finalmente... Descobrimos o que é que... Como é que funciona isto do Prémio... Méritos e Valores do Porto... E quem atribui... E eu ainda não percebi... Ah... Quem atribui... Já percebi... Mas eu ainda não percebi muito bem... Se eles estão... É só precisar na exibição... Ou o que é que é... Pois eu não sei qual é o critério deles... Mas sei que são eles que atribuem... Ao menos... E eles dizem os três... Os três nomes que disseram... Mas depois dizem... E um Porto Vintage... Qualquer coisa assim do género... É isso... Ou seja... Ficamos a saber quem é o Porto Vintage... Não sei... Pode ser o... Pode ser o Rui Barros... Pode ser o Rui Barros... Pode ser o João Pinto... Pode ser o horror deles... O Vítor Bahia... O Vítor Bahia deve estar a andar muito por Lisboa... Não deve dizer... Mal... Pois... Não sei... Eu gostei de Manafá... Mas não sei se lhe dou... Eu dou o MVP... Se calhar a um dos jogadores que critiquei mais na... Com o Rangers... Que é o... Que é o Uribe... Porque... Eu queixei-me muito dele... Opa... Só... Não arriscar no passo... Só fazer passos curtos... Não sei o quê... Quase que... Singia o seu jogo a... Posicionamentos defensivos... E a pressão... E não... Que não... Coisas que ele faz muito bem... Não é? Mas eu gostava mais... Achava que ele devia chegar-se mais à frente... Participar mais no jogo... E... E isso ele fez... Isso ele fez hoje... E gostei... Gostei disso... Sobretudo na primeira parte... Mas gostei da exibição dele... Isto sim... Já é um médio... De... Box to Box... Não é? Sim... E pronto... Mas eu também gostei do Manafá... Também gostei do... Do Dias continuar... O Dias está com 4 golos... Em 3 jogos... Não é? E... E gostei... Gostei do Miúdo... Em 2... Em... 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 2 remates... 1 gol... 2 remates... 1 gol... Mais... Ah... O Otávio... Sim... O Otávio também... Mas é... O Otávio... E a ideia de que o Corona... A jogar à frente... Desgasta-se um bocadinho menos... E está um bocadinho mais disponível para fazer o que ele faz bem... Que é desequilibrar... Mas é do Fábio... Por acaso... Só comentar a substituição... Tipo... O outro moço... Estou lá a treinar... Estou lá a aquecer a segunda parte toda... E depois... Só para refrescar o avançado... Foi para o Fábio... E não para o Zé Luís... Surpreendeu-me... Se tivesse um 0... Entrava o Zé Luís... Portanto 2-0... Entrou o Fábio e o Silva... Acho que é isso... Sim... Também parece... Sim... E o Fábio foi uma pessoa a aquecer... Depois do 2-0... Quando entraram os outros dois... Que já estava 2-0... Tal como disseste a bocada... Tal como quando entras... Já está 2-0... Além do Zé Luís... Vai jogar na quarta-feira... Acho que claro... Já estás a dar a equipe... Mas o... Mas o... Estamos aqui a falar da MVP... Mas o que foi o MVP... Tirando a parte do mérito... Valores Portos... Sim... Foi Luís Dias... Foi Luís Dias... No estádio... E eu... Sim... No estádio... Não sei na Sport TV... Não... Nós vimos... Nós vimos lá na Sport... Nós vimos no estádio... Ele a ser entrevistado para a Sport TV... Com o prêmio... E eu estou a dar a volta... Nesse momento... Perco alguma coisa... Mas o... Mas... Mas lá está... Tendo a aceitar... Tendo... Estás que aí com... Estás aí com um problema na voz... Deve ser mais o Wi-Fi... Parece-me ser erro do Wi-Fi... Isso... Já estás mais longe... E a net perdeu... Se não soubeu... Tu próprio estás a perder a rede... Sim... Ou... Não... Ou... Ah... Sim... 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 Mas estão-me a ouvir agora ou não? Sim... Estão-me a ouvir bem? Sim... Mas eu estava a dizer que... A ver se concordava ou não com o... Com Luís Dias... Mas aceito... Aceito... Que também a distinção seja para ele... Porque esteve... Esteve no golo... Marcou o golo... E esteve em jogadas também importantes... Mas tivemos várias exibições... Boas exibições... E ainda bem que... Que há esta dúvida... Porque eu também... E hesitei entre o Uribe também... Entre o Otávio... Entre o Luís Dias... Mas... Mas acho que a qualquer um deles estava bem entregue... O de... O de... O de MDP verdadeiro... Digamos assim... Mas se calhar a exibição mais surpreendente de todas... É mesmo a do Manafá... E aí... E por aí até... Percebo os tipos de porto canal... Mas nós... Mas nós... Os critérios lá do... Mérite do Valor da Porto... Não sei... Mas pelo menos... Eu acho que foi o que aumentou mais o nível... Relativamente às exibições... Desta época em geral... Não é? Sim... Mas nós sempre dissemos... Que ele tem este potencial... Não é? Ele... Ele... Jogar de trás para a frente... E quando ele mete aquela... Quando mete a primeira... É inacreditável... E mesmo ali na... E na primeira parte... Teriam ali... De dois ou três lances... De um desequilíbrio... De um para um... A jogar ali... Só no arranque... É meter aquilo em prática... Ainda por cima... Nós tivemos... Um caudal ofensivo... Brutal... Nunca fomos... Nunca tínhamos ali... Defensivamente... Nunca fomos chamados... Lá está... Tínhamos lá... A meter respeito... Mesmo aquele Lamaeiras... Pá... Nota-se que... Nota-se que... Pá... Tem pezinhos... Tem velocidade... Mas... A maior parte de jogar... Trás de uma na afada... Do que propriamente o contrário... Não é? E isso é... Pronto... Já diz muito... Também... Isso no curso... Tu tens de procurar a rede... Não... Deixamos-te ouvir outra vez... Eu vou perceber mais ou menos... O que disseste... Mas... Vai esperando a voz... Ok... Pronto... Se calhar estamos fechados... Ou... A minha opinião vai... Um bocado no que vocês disseram... A questão dos gols... Para... Para os vários jogadores... Eu entregaria o mérito de valores à Porto... Na minha ótica... Para o Otávio... Que é um jogador que eu acho... Que está-se a tornar muito importante... Neste Porto... É um jogador que eu gosto em particular... Porque consegue... Associar a questão da técnica... A questão da raça... E... E pronto... E... E mais... E só que está numa posição... Em que arrisca muito... Vai... Vai ouvir muito para a cabeça... Também do público... Vai arriscar e às vezes... Não vai sair... Mas está a passar uma boa fase... E... E claramente... Para mim... É o motor da equipa... Portanto... Apesar de não ter estado nos golos... Etc... Acho que é... É... Está a ser ali o toque diferente... Que... Ou pelo menos... No jogo de hoje... Que... Já tinha dito isso... Quando foi do Feyenoord... E não correu bem... Mas... O jogo parece que... Aparentemente... Transfigurou-o... Quando... Quando deu o pôr no jogo... E hoje... Pareceu-me outra vez... Ser ele a pegar no jogo... É ainda por cima... Mais bem auxiliado... Da questão de teres um coroner na direita... Para... Para depois meter a bola... Em condições de lá dentro... Ou pelo menos... Terá um gajo da frente... Com mais foscura física... E... Pronto... É... É isso... Mas... Mas também... Tranquilo a questão do... De Luís Dias... Porque tem estado aí... Numa sequência de jogos... Muito boa... O Soares... É ele que mata o jogo... Quer queramos... Quer não... Apesar de ter tentado fazer ali... Não sei o que é... O 2-0 mata o jogo... E é tudo o Soares... Apesar de ser um Soares... Aos trambulhões... É um remato... Ela bem... Não sei o que é... Vai... Depois... Eu acho que... Eu acho que só dava assim... É... Só dava assim... E mata o jogo... Portanto... Se for pelo... O colega não dava tão bem... Sim... Se... Se for pelo momento... Seria o Soares... E... E pronto... E se for pelo geral... Eu... Eu... Ia para o Otávio... Pronto... Estamos indecisos... Não interessa... É isso... Eu acho... Eu acho que... É interessante... Não sei se vocês ouviram a conferência de imprensa de lançamento do jogo... Do Conceição... Sei que muito champanhe e não sei o quê... Não era? Ah... Sim... Sim... Mas foi assim só... As guardas... Essa parte eu não me lembro bem... Eu lembro-me que ele... Aquela certa altura lhe perguntaram... Já não sei bem o que é que lhe perguntaram... Mas ele estava a dizer que... Ele não achava que a equipa tinha jogado... Que os jogadores tinham jogado... Não é mal ou não sei o quê... Ele achava que o problema é que os jogadores tinham estado demasiado preocupados com as questões táticas e que se esqueceram da parte de se divertirem... Ah... Ele estava a explicar o que é que tinha dito dos jogadores se divertirem ou não... Sim... E aí com o momento de champanhe... Exatamente... Aquela... 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 Sim... Que nós passamos aqui... Aquela expressão que nós passamos aqui... E ele dizia que os jogadores esqueceram de soltar o talento individual e não sei o quê... E nós falamos disso aqui... Eu disse que... Ou eu... Ou o Pisco... Dizemos que o Otávio, o Dias... Ou nem sequer tentaram um drible... Era só passos para o lado... Era... Nota-se... Nota-se que quando eles se viram para a frente e tentam fazer coisas... Que realmente há... Há muitos recursos a que podem... Que podem usar, não é... Nestes... Nestes jogos... Sobretudo no 1 para 1... Quando estão no 1 para 1... Jogadores com esta qualidade têm que... Têm que arriscar... E o Otávio... Normalmente... Arrisca... Não sei o que é que se passou na quinta-feira... Porque... Mas de facto... E mesmo o Dias também... Diga a mesma coisa... Apesar do... A única vez que... O Dias é... É... É paradigmático... Porque a única vez que ele tenta fazer alguma coisa... De arriscar... Faz um golaço... Portanto... Não sei... Mesmo a partir daí... Poderia... Já tinha moral para continuar a arriscar mais... Mas nem isso o fez com que ele se soltasse... É... Foi mesmo esquisito o que se passou na quinta-feira... E ao contrário do que se... Do que se... Previa... Que... Ai não... O jogador já não estou com o Sérgio... Ai não... Isto vai ser sempre... Este futebol de merda... A partir de agora... Não... Eu acho... Acho mesmo é que aquilo foi a exceção... Porque... Porque realmente... Sobretudo... De meio campo para a frente... Ninguém jogou nada... Foi esquisitíssimo... Aquilo foi... Foi um bloqueio... Que não consigo explicar... Mesmo nos outros jogos em que não jogamos bem... Não tivemos esta dificuldade em... Em... Ter indícios ofensivos... Minimamente aceitáveis... Foi... Foi extremamente estranho o que se passou na quinta-feira... E hoje... Foi regresso à normalidade... E fizemos as pazes... Por acaso... Eu não sei... Estás a falar em conferências... Não sei se vocês vão falar... Da forma como acabou hoje... A conferência de imprensa... Não... Ah... Ou vamos ouvir... Fora... Boa noite Sérgio... Bom dia em direto... Paulo Jorge Duarte... E direto para a CMTV... Esta vitória... Alegre... Mas também autoritária... Veio numa altura... Em que... Também é uma resposta... A alguns adeptos do futebol do Porto... Que nomeadamente as redes sociais... Reclamam por Jorge Jesus... Boa noite... É um bocadinho de todo este celeuma que houve desde quinta-feira... Até agora... Que culminou com esta pergunta... Curiosamente... Ou talvez não... Do gajo da CMTV... Porque parece-me que só foi a CMTV que andou a fazer esta propaganda... A dizer que nas redes sociais andávamos todos a pedir o JJ... Ou vá... Se há gajo que... E esse aqui é quase o Fábio Coentrão... Dos treinadores... É o Jorge Jesus... Aqui para os lados do Porto... Não é? E... Lógico... E vem perguntar... E vão fazer esta pergunta... Ao Sérgio Conceição... E o pai... Eu até acho que ele teve muito comedido... Acabou... Ainda disse boa noite... E vazou... Não é? Ainda teve bastante comedido... Mas é... É isto a que nós temos que estar bastante atentos... Porque alimentando estas polémicas... Criam estas polémicas vindas do nada... E eu acho que nós já andamos este ano... Bastantes tiros nos pés... Mas ao mesmo tempo também... Os gays alimentam-se disto de uma forma... Isto são medalhas... São medalhas no uniforme dos gajos... É como o gajo que teve o microfone... Que o Ronaldo atirou para o meio do lago... Pá... Isto é currículo para eles... Lá dentro daquela organização... E o Laranjo... Sou eu... Sou eu atrás de ser... É... Portanto este gajo vai ser recebido em apoteosa... Amanhã na... Não... Ainda bem que ele não deu muito espetáculo... Ainda bem que ele não deu muito espetáculo... Sim... Mas mostrou... Mas mostrou que estava chateado com aquilo e tal... Claro... Muito bem... Vamos então por ver para a quarta-feira... 18h45... Penso eu... Na Madeira... Prata-te-as há bocado pegar na bola... Relativamente a isso... Ou começar agora para ver... Voltamos à equipa normal... Ou não? Sim... Eu... É assim... Eu acho que... Eu acho que hoje foi... Foi um misto de... De poupança... Um misto de gestão... Um misto de... De chamadas à atenção... Para dentro do plantel... É difícil saber onde é que... Onde é que começa uma coisa... E onde é que... Onde é que começa a outra... Mas também acho que... Por exemplo... Acho que o José Luís foi gerido... E eu acho que... E acho que... Possível também... Que o Alex também tenha sido gestão... Marega acho que foi lesão... Não... Não acho... Acho que... Se há coisa que eu me habituei... Deixa-me só... Só... Porque o... O Pistava a dizer... Porque eu não vou ter entrado... Eu acho que foi a questão... A questão de lesão... De mana-fá... Lesão... Basicamente... Ou fadiga... Ou algo desse género... Porque o José estava a queixar da perna... Pediu lá aqueles suminhos... Que o meteu à boca... Sim... Sim... A necessidade de leitar... Eu estou a dizer... O Alex não jogou... Para gerir a condição física... Também... O que é estranho... No Sérgio Conceição... Porque há duas coisas... Que a gente sabe no Conceição... É que... Há dois jogadores... Que estando... Minimamente aptos a jogar... Jogam... Que é o Alex... E é o Marega... E minimamente... Podem gerar a 20%... Portanto... No Alex... Eu não tenho a certeza... Se foi isso... Se foi gestão... Mas... Quero acreditar... Que vai ser titular novamente... Acho... E acho que o Marega... Se estiver em condições... É óbvio que vai ser titular... Sendo assim... Se... Se Marega estiver bem... Acho possível... Que o Sérgio... Jogue com o... Comece o jogo... Com o mesmo esquema tático... Mas com o Marega na direita... Acho possível... Cai o Corona? E cai o Corona... Para a defesa direita... Ah... Ok... Sim... Pronto... Mas... Pronto... E acho que José Luís... Vai voltar à equipa... Pronto... Mas eu vou dar a minha equipa... Não é? Não vou tentar adivinhar... O que o Sérgio... Que o Sérgio estava a fazer... E eu o jogava... Até porque nunca vamos acertar... Não... Se calhar acertávamos mais do que... Mas pronto... Porque ele não é assim tão imprevisível... Como isso... A surpresa foi este jogo... Não é? A equipa que ele consistentemente usa... Normalmente não é surpreendente... O meu comentário no último jogo... É que o de nós ia acertar... Porque tínhamos três opções assim... Muito parecidas com aquilo que ele poderia pôr... Exatamente... E falhamos redondamente... Exato... Eu acho que vai ser então o Marquezine... O Marchezine... Nem sei se é Mar... Pronto... Ainda não sei o nome do homem... O... Vai ser o... O Alex... O Pepe e o... E o Marcano... E... E do lado direito... O Corona... Acho que vai voltar... Não... Ah... Ah... Estou a escolher a minha... Portanto... Marafá... E... Entretanto... Perdi-me no meu raciocínio... Já é habitual... Depois... Danilo e... E o Uribe... Na frente... Corona... E... Otávio... Dias na mesma... E Zé Luís... O... A questão é... A questão aqui é... É o Marega não jogar... Não é? Que... 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 Parece-me... 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 Que correu bem este jogo... Portanto... Podemos experimentar mais uma vez... E... 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 Acho que o... O Zé Luís é... É mais jogador que o... Que o Soares... Faz mais coisas... E... Não merecia sequer... Ser poupado... Se é que... Ser... Ser trocado... Se é que não foi poupado... Se foi poupado... Já aceito... E... E o Dias em que... Em... Em vez do Nakajima... É a questão de... De jogarmos com três médios... Que... Torna menos necessária... A questão do Nakajima... As características do Nakajima... Que... Porque o Otávio jogando ali... Naquela posição... Acho que já podemos aproveitar melhor... A forma do... Do Dias... E aproveitar a... A moral que ele... Que ele traz dos jogos anteriores... E é isso... Muito bem... E tu Pichos? Bom... A mim... A mim custa-me sempre bastante... Quando os jogadores fazem grandes exibições... Tirá-los da equipa... Acho que é... É tirar a moral... Desnecessariamente... Pai... E aí trata-se depois também da gestão... Mas... A questão... Está a falar de Manafá... Qualquer um... Manafá... Soares... Todos os que nós pudermos estar aqui a pensar... O próprio Otávio... Imagina que... Olha... Vamos estar o Otávio... Mas eu não acho que o Soares tenha feito uma grande exibição... Sim... Mas o Soares tem bem, não é? Sim... Sim... Mas... É bem... Exibições já vimos o Zé Luís fazer este ano... No... Soares... Não... Sim... Eu digo assim... A mim... A mim custa-me... Custa-me fazer isso porque... Mas lá está... Tem que ser gerido também emocionalmente... Todas as situações... De qualquer das formas... O... O Palma de Manafá é fácil... É fácil ter algo da equipa... Primeiro porque ele não tem moral nenhuma... E é fácil ter algo da equipa... E é fácil... Mas o... Mas creio que... Em termos defensivos... Apesar de também não ser... Um primor... Acho que o Telesportar mais rotinado na posição... Consegue... Consegue... Engraçado... Agora estão-me a lembrar... Deu-me assim um flash... Da tua justificação para o golo do... Do Rangers... E... E será que o... 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 O Conceição viu ali... A culpa no Teles... Em vez de Marcano... Mas manda agora passar na frente... Mas... Eu acho... Eu acho... Eu continuo a achar que o Teles é mais... É... Mais culpado que o Marcano... Mas é óbvio que o grande culpado é o Corona... Não é? Sim... Mas o Teles em geral esteve apagado no jogo... Que nós comentamos aqui também... Sim... Mas... Psicológicas, possivelmente... Pois... É isso... Mas se ele já tiver reparado essas condições psicológicas... Também acredito que ele assuma... Emocionais... 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 Também acredito que ele reassuma o lugar... A defesa esquerda... Até porque... Temos o jogo agora... Tendencialmente também é mais complicado lá na Madeira... Porque depois no fim de semana recebemos o Aves... Portanto também poderá haver ali mais margem para gerir a equipa novamente... Mas... Portanto a equipa é Marquezine na baliza... E eu continuaria a apostar no Mbemba a defesa direito... Lá está mais um que esteve em bom nível... Pepe Marcano... E o Teles... A defesa esquerda... Isto porque o Manafato tem muita tendência a ir por lá acima e a defender... Acho que não é tão seguro como... Não está tão rotinado... Estou aqui a apresentar as razões... Para ele não se sentir tão desmoralizado... Apesar da grande exibição... E a restrição da lesão... E a restrição da lesão... Exatamente... Está... De certeza... De certeza... Manda sempre os cumprimentos... E o... O meio campo mantinha igualzinho... O... O Danilo... O Uribe e Otávio... E mantinha igualzinho... Porquê? Porque na frente também apostava nos mesmos... Nos mesmos três... Embora dando mais... Acordando na direita... Luís Dias na esquerda... Apesar do Nakajima também ter entrado muito bem... E o Dias também pareceu já sair bastante desgastado... Mas o Nakajima também entrou... Entrou muito bem... Com... Com... Com promenores muito bons... E na frente... Pronto... Tem essa dúvida aí entre o Soares e... E Zé Luís... Mas lá está... Tanto um como o outro... Acho que... Pode encaixar perfeitamente... Porque depois no domingo a seguir... Temos outro jogo de... Para gerir... Acho que se pode gerir também... Com uma certa facilidade... Mas... Mas se calhar... Mantém o Soares no 11... Se é para dizer um 11... Mantém o Soares... Ok... Pronto... Eu vou um bocado do que vocês disseram... Mas... Tem uma parte por suposto... Que o Marega não vai regressar... E as duas trocas... Seriam Tels e Zé Luís... Portanto... Na falha de... Tels no Manafá... Zé Luís no... No Tiquinho... Continuávamos com o mesmo sistema... E portanto... Continuávamos com a mesma equipa... Com essas duas trocas... Vamos às notas finais... Alguém tem? Não chegamos a comentar isso... Se alguém tinha notas finais ou não... Olha... Posso começar com a minha primeira... Eu... Uma... Relativamente ao nosso campeonato... Que está de regresso à nossa liga... Silvestre Varela... E que teve decisivo ali na vitória do Gulenenso... Fiquei essa nota de rodapé para o almoço... Não foi ele que marcou... Marcaram na própria... Mas foi ele que assistiu o gajo... Que marcou na própria... E antes acho que já tinha assistido... O liga-a-pão dos golos também do Gulenenso... E pronto... Há um golo de calcanhar... Do liga-a-pão correto também... Sim, sim... Muito bom... Muito bom... Muito bom... E os dois golos do gajo... Do... Do Aves... São muito bons... Sim... É o mesmo gajo... E marcou dois golos... Engraçados... Primeiro assim... A fazer um chapéu guarda-redes... E segundo... Um bilhete para dás... Um lance de saudade... Sim, sim, sim... Um lance que nós... Que nós quisermos fazer hoje... E de um contra-ataque... Engraçado deles... De forma alicão... Sim... Pois foi... Primeira parte... Posso... Posso eu também fazer um... Eu tinha... Nós... Nós no final do jogo... O Lamas... Há bocado... Há a falar disso... O Lamas... Não está à nossa beira... Mas... Mas vem para a nossa beira... Para nós assistirmos à... À roda... Que é a tradição... Desde que o Conceição é treinador... Pá... Eu julgava que... Na quinta-feira... Eles tinham posto a música... Por cima da roda... Música altíssima... Que era para... Para abafar... Se houvesse alguns assobios... Mas não... Porque eles hoje... Voltaram a meter a música... Em cima da roda... Portanto... Já estão mais descansados... Não estavam a tentar... Abafar a contestação... Eu até acho que na quinta-feira... A malta que estava a assobiar... Estava a assobiar mais o árbitro... Por causa da... Da questão do... De ele não ter... Deixado de marcar o crédito... Mas... Mas pronto... Eles... Meteram a música aos berros... Por cima... Normalmente nós estamos à espera... Do fim da roda... Para... Para dar aquele grito... E aquela salva de palmas à equipa... Não sei porque é que... Não sei... Não sei porque é que se parou com isso... Acho... Acho que uma ideia... Mas tinhas... Tanto... Tanto na quinta como hoje... Tínhamos muitos adeptos dos gajos... Que podiam estar ali... Fazer barulho durante esse período... Não acredito que seja isso... Não... Principalmente na quinta... Não acredito... Já... No passado já tivemos... Outras... Outras grandes assistências... E... E fez-se na mesma... Não sei... A ideia é que... Naquela altura... Baixa-se o som... E espera-se que acabe... Que se dê o grito da roda... E a malta aplaude... É uma tradição... Zeca... Que se criou... Até achava engraçada... Não... Não me percebe... Porquê mudar... E tu Pisse? Ah bem... Eu posso dar a nota que... Infelizmente... Aquilo que... Nós estamos vindo a falar... Tanto do Rui Barros... Como do Tulipa... Continuam as suas sendas... Negativas... Apesar de eu... De eu querer até... Dar tempo... Aos homens... Mas... Infelizmente... Bem naquilo que nós já prevíamos... Desde o início... Da época... Continuam essa tendência... Negativa... E depois também... Puxaram um bocadinho... Eu tinha posto no Twitter... Que íamos dar 3-0... Que íamos dar 3-0... E eu podia... E vocês perguntaram... E pá... Tu realmente... Estavas com uma... Com uma confiança... Tremenda... Ó pá... Não estava com grande confiança... Porque se tivesse com grande confiança... Tinha apostado nesse... Nesse resultado... Mas feito estúpido... Só meti-se no Twitter... E pronto... Não ganhei os trocos... Foi... Foi pena... Mas fica só... Essa nota... Em compensação... O Sub-15 e Sub-17... Continuam... Continuam com o registro... Não 5% vitorioso... Porque... Empatámos na semana passada... Em Tondel... Mas muito perto disso... E continuamos com fortes expectativas... Nesses... Nesses dois escalões... Posso... Posso acabar com a minha segunda? É... Tem mais? Sim... O Mários... Foi visto... Não sabe... Eu vi... Eu vi o golo ao vivo... Pá... Eu vi... Eu vi... Mas não chegaste a ver o golo... Aquele golo acrobático... Que lhe anularam... Só ouvi-se na parte... Só cheguei lá na segunda parte... Eu acho que anularam mal... Pronto... O Mários... O Mários... Pá... Pelo menos está vivo... Pôs de saúde... E joga... Joga a bola... E marca golos... E marca golos... E marca golos... Marcou dois... Mas só contaram... Só contou um... E tinha feito... Tinha feito jeito... Esse golo anulado... Na primeira parte... Tá feito... Quanto a feita a mais... Tchau... Tô ok... Um abraço... Tchau tchau... E Márger... Fazer o golo... O Márcio e... Bolo retorca o Porto... É jogada genial... Márcio... Acho que... O Márcio merece o carro... Merece a empresa... Merece tudo nesse lance... Que efetivamente... O lance... São Gério consegue ter...